São Pazinato, fala com a gente por gentileza, porque não adianta, né? Pior defesa, mas a defesa tem falhado muito nas bolas aéreas defensivas, porque tem aquela questão de que o ataque também tem que ajudar. Hoje o Mastriani não ajudou ali naquele gol que ele perdeu feito no final do primeiro tempo, mas como é que fica isso? É o seu setor, conversa com os zagueiros, tem alguma explicação, tá acontecendo alguma coisa, parece que a turma vai perdendo a confiança. Bom, é claro que ninguém gosta de tomar gol, a gente trabalha a semana toda para que isso não venha a acontecer, mas a gente tem que ressaltar o mérito do adversário também, onde em detalhes eles acabaram fazendo gol, a gente sabe que nós temos assim, são jogos de detalhes, jogos assim, são jogos de detalhes, e acabou o Palmeiras fazendo os dois gols do primeiro tempo onde nós tivemos superioridade. Claro que não são números legais, independente de todos, mas a gente tem conversado muito, e eu creio que é assim, jogos assim irão acontecer, jogos que nós teremos a recuperação, como foi contra o Flamengo, também tem que exaltar esse grupo, e nós aqui dentro do grupo estamos tranquilos, a respeito que nós conseguiremos nosso objetivo no Campeonato Brasileiro, e cada vez mais fazendo jogos bons, como eu falei, mérito ao adversário, o Palmeiras aproveitou as oportunidades, tanto que foram três ou quatro gols que foram ali no limite da linha de impedimento, por detalhe, podia ter impedido, como não podia, então é isso, acho que fica a lição, claro que fica um gosto amargo, até mesmo para nós, para a torcida, mas é isso, buscar a reabilitação agora. Prazer em nada.